Galera, tem uma coisa que aconteceu pra mim que eu preciso contar pra vocês É sobre importação, eu importei dois produtos que deu probleminha e eu preciso contar essa história pra vocês Pra vocês também ficarem alertas, vocês sabem que eu conto tudo aqui, né? Toda a verdade, não é só assunto bom, eu trago assuntos ruins que vocês também precisam saber É... a real Conheceriais a verdade e a verdade vos libertará Então roda a vinheta, larga aquele like paroto e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Como vocês podem ter percebido, estou num novo cenário porque eu inaugurei um novo estúdio Mano, tá muito mais gostoso agora pra gravar Tenho essa mesa aqui, tenho outra mesa lá pra trabalhar Tem muito mais espaço, eu não sei se o áudio tá saindo com eco aí Mas peço desculpa a vocês porque eu tô esperando chegar um novo microfone Microfone lapela, topzera, comprei uma nova lente pra câmera, tô fazendo um investimento muito top E ainda falta fazer o tour aqui pelo novo espaço Que eu prometi a vocês através do Instagram especialmente Mas enfim, vamos voltar ao assunto principal Que é o que aconteceu comigo, né? Mas recentemente importei dois produtos que estou esperando ansiosamente chegar O Nokia X6 e o Xiaomi Mi A2 Tô tão ansioso esperando esses produtos que assim que liberou a taxa Assim que a fiscalização aduaneira foi finalizada Que mostrou lá no aplicativo Muambator Que é o aplicativo que eu uso pra rastrear minhas encomendas Assim que liberou, que eu vi a notificação, fui correndo pagar o boleto Paguei o boleto dos dois dispositivos E pro meu azar, os produtos até no dia de hoje não reconheceram o pagamento Até hoje tá preso lá na alfândega provavelmente Já abri a reclamação nos correios Não sei o que é que tá acontecendo Talvez tenha sido a minha afobação, né? Mal não liberou o boleto lá, o pagamento Eu já fui logo correndo pagar Isso nunca aconteceu antes, inclusive Já paguei várias taxas aqui de produtos Mas acho que foi a minha afobação Eu deveria ter esperado um pouco mais E isso serve de alerta pra vocês, né? Pra não ser tão afobado assim como eu, né? O dinheiro tava guardadinho na conta, né? Só esperando pra pagar o produto E aconteceu que o produto foi liberado no dia 25 de setembro Hoje já é 9 de outubro E até hoje o pagamento não foi reconhecido, né? Ainda consta lá na atualização de status Aguardando pagamento num portal importador Que é o lugar pelo qual você faz o pagamento Emite o boleto ou paga através do cartão de crédito E até hoje tá lá aguardando pagamento Como se eu não tivesse feito Já foi debitada a minha conta Já liguei pro banco Só que o banco não tem nada a ver, né? Porque depois que é descontado na sua conta O valor é repassado pra Pro receptor Que no caso é a Receita Federal Ou seja lá quem for Mas aí eu abri uma reclamação, né? Não fale conosco dos correios, né? Através do site dos correios mesmo Na verdade eu liguei, né? No 0800 Fiz a reclamação pelo telefone Abri E tô aguardando uma resposta dos correios, né? Porque eu fiz lá Mostrei o comprovante de pagamento e tudo mais Então nesse momento eu tô à mercê dos correios, né? Esperando uma resposta dele Pra ver o que é que realmente aconteceu Porque assim que você paga a taxa de importação É os correios que atualizam o status de envio, né? E diz lá Foi encaminhado pra determinado endereço Geralmente é pra central Na capital, Salvador, da Bahia E de Salvador é encaminhado pro meu endereço Porque eu moro no interior da Bahia Eu moro a 130km aproximadamente de Salvador Então tô nessa espera aí E, mano É muito chato, velho Porque eu tava tão ansioso pra apresentar aqui O Nokia X6 pra vocês Vários canais já receberam esse aparelho E eu ainda estou esperando O Xiaomi Mi A2 também Que é uma ótima opção Muita gente tá pedindo um vídeo sobre ele Tô esperando chegar Aí só tenho aqui agora, por enquanto O Redmi Note 5 Que ele aqui, ó Tá aqui Vocês estão vendo aí Um celular muito interessante Muito barato, inclusive Não sei como a Xiaomi consegue vender Esses aparelhos tão baratos Ótimos processadores Ótimas configurações de hardware Ótimas especificações E ainda assim consegue vender O aparelho bem barato Então é isso, pessoal Basicamente é isso Só um vídeo informativo Mas aproveitando Eu tô fazendo um sorteio Desses dois produtos aqui No meu Instagram Ok? Então, se vocês querem participar Tem uma foto lá no Instagram Postada desses dois produtos É só comentar Que você já vai estar participando Eu vou fazer esse sorteio amanhã Então não perde tempo Faz esse comentário lá Não precisa Não é obrigado a me seguir Só faz o comentário lá Se você assiste esse vídeo Você tem direito a participar Então não precisa Não é obrigado a seguir meu Instagram Porque eu posto lá Eventualmente fotos sobre smartphones Se você gosta Me siga Mas você não é obrigado A maioria dos canais Meio que te obriga A seguir eles Pra fazer sorteios Até porque eles estão fazendo sorteio O mínimo que vocês podem fazer É seguir os caras lá Mas enfim Eu não obrigo ninguém a seguir Se não quiser Ok? Tô fazendo sorteio Esses dois produtos Claro que eu vou fazer Muito mais sorteios Futuramente Mas por enquanto É o que tem pra hoje Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Não esquece do like Um abraço E até a próxima Tchau